Temos mais uma foto do João Guilherme para poder mostrar para os nossos amigos nessa resenha BAM BAM BAM. Aí foi um podcast que você apresentou. O que aconteceu aí, João? Conta para mim. Eu tenho ido a muitos podcasts convidados por youtubers. Eu acompanho o trabalho dos youtubers que fazem cobertura de clubes também, uma cobertura mais segmentada. E aí eu fui convidado para participar desse podcast chamado Na Cara do Gol. E aí a equipe do programa, que estava lá no estúdio, ao terminar o programa, a gente tirou essa foto com a taça ali da Libertadores da América. Isso aí não tem muito tempo, não. Isso aí tem mais ou menos uns dois dias que eu estive lá com eles. E é muito bacana a gente também promover essa integração, sabe, Márcio? Porque eu acho que tudo é comunicação. muita gente ainda tem preconceito em relação a ação youtubers, não são jornalistas. Mas eu conheço vários youtubers que são jornalistas. Eu acho que a gente tem que estar junto e aberto para todas as possibilidades de comunicação. E esse aí foi um bate-papo muito legal que eu tive lá no programa, Na Cara do Gol. Com a equipe, está ali a Raíssa, o Júlio Miguel, e o pessoal ali da produção do programa, que tiraram uma foto comigo lá quando terminou o nosso bate-papo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.